É naquele pique, mas essa é a tropa dos fluxo, sucessou com a mulherada Boa noite piranhas do bairro Essa vai tocar na rádio da putaria É Essa vai tocar na rádio da putaria Carinha de bebê, jeitinho de piriguete Carinha de bebê, jeitinho de piriguete Amar fazer um boquete no beco da 17 Amar fazer um boquete no beco da 17 Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, ele tinha sacanagem Pode vir com a piranha que joga nas acessagens Boa noite piranhas do bairro Essa vai tocar na rádio da putaria É Essa vai tocar na rádio da putaria Carinha de bebê, jeitinho de piriguete Carinha de bebê, jeitinho de piriguete Amar fazer um boquete no beco da 17 Amar fazer um boquete no beco da 17 Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, ele tinha sacanagem Pode vir com a piranha que joga nas acessagens Boa noite piranhas do bairro Essa é a tropa dos fluxo, o melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique